Agora são 12 horas e 26 minutos em São Raimundo Nonato, de volta do Jornal Facturama, aqui conosco o vereador Victor Paixão, mais uma vez participa do Jornal Facturama. Vereador, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, meus amigos aqui no estúdio. Boa tarde, meus patrões saimundenses. Prazer voltar a essa grande emissora para falar com os meus patrões. Bem, vereador, quinta-feira passada teve início o ano legislativo 2022. O que foi discutido nesta reunião? Na verdade, nós voltamos aos trabalhos no plenário. O nosso mandato, minha equipe e eu voltamos já em janeiro, nós já retomamos os trabalhos. E agora, dentro do recinto da casa, na tribuna, nós iniciamos e eu fui falar justamente, levar a mensagem dos meus patrões. Eu já estava rodando por aí, por meio do Zap do Povo, que é o canal oficial pelo qual os meus patrões, meu patrão, minha patrô que me escuta, pode falar comigo e mandar a sua reivindicação. E eu vou em loco. Eu não fico no gabinete esperando, porque eu acho que o povo, eu sei que o povo espera do seu vereador, tendo votado nele ou não, espera que ele esteja perto. Eu ouvi muito, Mário, aquela história de que político só procura o povo na época da eleição. Então, cresci ouvindo muito essas histórias. Na campanha, escutei muito isso. E eu me comprometi de que não faria isso. Cumpriria a minha obrigação de estar perto do povo. De ser, de fato, igual um pastor com cheiro de ovelha. O vereador que está longe do povo é um pastor que quer ficar longe das ovelhas. O pastor tem que ter o cheiro das ovelhas. E o vereador tem que ter o cheiro do povo, tem que se misturar com o povo. Então, por meio dos hábitos do povo, que eu até vou dizer aqui, pedir licença para lhe falar ou dizer mais uma vez o número aqui, 899-981-37-8497, 981-37-8497, as pessoas mandam mensagem, nos chamam e nós vamos, como hoje pela manhã, nós fizemos umas cinco ruas, não é, Gil? Está aqui o Gil Supermão, meu amigo, que é motorista da Câmara, estava com a nossa equipe ali. Então, na sessão passada, eu apresentei, aproveitando a presença da gestora do município, que estava lá para fazer a leitura anual da mensagem do Executivo, como também de alguns secretários, eu levei a mensagem do povo. Como, por exemplo, que a gente estava discutindo aqui em off, ali daquelas ruas do nosso estimado bairro São Félix, cito três aqui, rua José Aureliano, atrás da capela do São Félix, onde mora o meu amigo Tatu e tantos outros amigos. A rua Jônatas Varreto, que é um mistério, que nós esperamos há anos e anos ali. Eu não digo nem só a pavimentação, porque você pode não fazer a pavimentação, Mário, de uma rua daquela, que está naquela situação, quem quiser pode olhar nas minhas redes sociais, ou visitar lá, o pessoal é muito acolhedor, mas não deixar a natureza, o desgaste natural, destruir a rua como tem destruído ao longo dos anos. Tem que ter uma manutenção ali, tem que ter um acompanhamento da Prefeitura. E não venha dizer que não é responsabilidade da gestão municipal, não, porque sempre é responsabilidade da gestão. E ao lado ali nós temos uma rua com uma situação muito parecida, que é a rua Manuel de Caxibeiro. Levei essas demandas, levei também a demanda dos meus irmãos, meus patrões ali, do Conjunto Habitacional Sol Nascente, que reclamam de matar gama entre as ruas, reclamam de algumas ruas que estão escuras, inclusive, veja bem, rua na completa escuridão e tem gente pagando Caxibe lá. Tem que ser revisto isso, tem que ser resolvido isso o quanto antes. Buracos, enfim. Fui levando demandas que, para quem está ouvindo aqui, pode considerar algo simples, mas, para quem está vivendo o dia a dia, é algo que é fundamental. Então, é o papel do vereador brigar por coisas maiores, como é o caso do Centro de Maldiálise, mas brigar pelo melhor, o melhor tratamento do poder público no dia a dia da população. Eles cobram, eles falam e nós somamos a nossa voz, a voz deles, damos força à luta deles e cobramos para que tudo isso seja resolvido. Hoje andamos em vários lugares, Santa Fé, Santa Luzia, no cemitério lá do Junco, que a gente cobrou para a gestão municipal, cobramos junto com a população lá na cobre do Junco. O cemitério estava lá há vários anos, entupido com um matagal, uma coisa triste, as pessoas com medo de entrar, com medo de ter a picada de cobra, de outro bicho. Depois da gente cobrar, junto com a população, fizeram a limpeza. Agora a população lá pede que coloquem vigia, que não tem, está sendo local para uso de droga, que coloquem iluminação, porque à noite está tudo escuro, não tem nada, e que façam a reforma do muro, que pode ali cair a qualquer momento, se não tiver manutenção. O povo está pedindo, são necessidades do povo, o povo tem que ter voz. A gente não pode ser político, tem que parar com esse negócio, aquela sede por poder, que é o que, infelizmente, muitos e muitos e muitos e muitos políticos do nosso Piauí estão preocupados já com isso. É o poder pelo poder, se mantendo o poder a todo custo, e usam as pessoas, e é por isso que está faltando aí, vou lhe dizer, se você não sabe por que está faltando, por que que nós não temos saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, por que que os serviços públicos não chegam até você, meu patrão e minha patroa com qualidade, eu vou lhe dizer por que é, eu vou lhe dizer, é porque tem muita gente poderosa nesse Estado, muita gente, a maior parte, a maior parte das pessoas que ocupam cargos políticos nesse Estado, estão preocupados em se manter no poder, e haja CPF premiado, basta ver aquela Assembleia Legislativa, quantas pessoas estão recebendo ali, sem trabalhar, é um contra-cheque premiado, é um CPF premiado, é por isso, meu amigo, eu perguntei, Mário, no meu discurso semana passada, eu perguntei, será que a nossa população, que o meu patrão e a minha patroa que estão me escutando, me pergunto de novo aqui, estão satisfeitos com o atendimento, de modo geral, das UBS em São Raimundo Nato, com serviço, melhor dizendo, com hospital regional, com a UPA, será que estão? Será que nós, será que quem tem seu plano de saúde, tem coragem de largar o plano de saúde para ser atendido apenas pelo serviço de saúde pública? Duvido, se tivesse bom, ninguém tinha plano de saúde, não precisava, tem plano de saúde é porque a saúde pública não está funcionando, e não funciona por isso, porque há muita gente gananciosa dentro da política, então o nosso compromisso é esse, estar perto das pessoas, não é só empreendedor de eleição, esse ano eu não sou candidato, eu estou rodando esse município, atendendo os chamados dos meus patrões, mas não estou pedindo um voto para ninguém ainda, eu estou atendendo os chamados deles para ver os problemas, as reivindicações, só para concluir essa parte, Mário, aproveitei a presença dos secretários ali, lembrei sobre a questão dos postos de saúde, que eu falei aqui da UBS, vocês lembram daqueles utensílios odontológicos ali no bairro Cipó, na UBS do Cipó, que estavam pretos, enferrujados, muito bem, alguém pode dizer, mas o vereador Vitor Paixão é chato, como já falaram até nesse microfone aqui, não os senhores, mas entrevistados, ah, nós queremos só dar boas notícias, sim, mas infelizmente nós não temos só boas notícias, e eu tenho que cobrar, olha a importância do trabalho da oposição, de ter uma oposição séria em São Raimundo Nato, de não ter só uma voz em São Raimundo Nato, só uma narrativa, só um grupo falando, tem que ter oposição, por quê? Depois da nossa denúncia lá, tiraram os utensílios odontológicos, tiraram. Agora, o que é que está acontecendo? Não tem nada, não tem nenhum outro lá por enquanto. Eles vão ter que colocar, repor, mas segue-se em atendimento odontológico do lugar, e em outras UBS também. Então, eu quero dizer à população, fique tranquilo, você, eu vou até falar para você que não gosta da gestão municipal, e você que gosta também, porque a oposição, ela é fundamental para que a gestão, seja ela qual for, administrada, seja por quem for, para que ela mantenha os pés no chão. Se tiver só aplausos, se tiver só elogios, se tiver só gente ali batendo palma, meu amigo, o final, nós já sabemos, é desastre, desastre para o povo. Então, meus amigos, continuaremos fazendo esse trabalho de oposição respeitosa, mas firme. Jamais eu vou me permitir, eu permitir que alguém que trabalhe comigo, faça ataque pessoal. Isso eu não aceito, desrespeito à família, ao indivíduo, ao cidadão. Mas uma oposição firme, nós estamos preparados para fazer neste ano. Obrigado, Vitor Bajão. E como está o projeto de implantação do centro de hemodiálise aqui em São Raimundo, Nonado? Deu uma pequena atrasada na vinda das máquinas, mas que já estão compradas, como já lhe falei. A osmose, que foi o que gerou todo esse atraso, porque o tratamento, o centro de osmose vai ser feito aqui mesmo no centro de hemodiálise, aqui no Paraíso das Aves. Vai ser feito, os químicos prepararam tudo para fazer o tratamento de maneira específica para a realidade da água aqui de São Raimundo, que tem que ter um cuidado, um cuidado realmente, tem que ter um capricho especial, tem que ter um zelo acima da média, porque a água, se tiver qualquer erro, vai prejudicar e atingir diretamente a qualidade da vida e pode até tirar a vida desses pacientes. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, já está tudo sendo concluído, já demorou por causa do centro de osmose, a questão da água, mas eles já terminaram isso e a gente está aguardando as máquinas chegarem. Houve esse atraso, mas logo, logo, logo as máquinas vão estar chegando aí, já com as poltronas e o centro de osmose todo montado. 15 máquinas embaixo e logo um pouco mais na frente, virão mais 10 máquinas para ser colocadas na parte de cima. Serão 25 máquinas no total. Agora são 12h37min, vamos a um breve intervalo comercial e na sequência a gente dá prosseguimento à entrevista com o vereador Vitor Paixão. A gente prossegue com a entrevista com o vereador Vitor Paixão. Vereador, em suas andanças pelo interior de São Raimundo Nonato, como está a situação das estradas? Eu quero fazer um destaque para a minha querida onça. Tanto onça 1, onça 2, onça 3, basta você ver. Tanta estrada ali que liga a doutora do Garrincho, vai lá, onça 2, onça 1, como a outra que começa aqui no aeroporto, passa pelos viados, pelo posto de Longir, que até chegar na onça 3. patrulhamento até que foi feito há uns dois anos aí atrás. Mas o roço, há 12 anos, aquela população pede, foi um dos requerimentos que apresentei semana passada, pedindo patrulhamento e roço, especialmente o roço, que já faz mais de uma década que nossos irmãos, os meus patrões da onça, não são atendidos. Eu que ando lá de vez em quando, a gente vê, né, Gilson, a gente anda por ali, a dificuldade que é. É um sofrimento. Imagina para quem tem que ir sempre, pelo menos toda semana, de lá para cá, vem fazer o seu negócio aqui na cidade, vem no comércio, tem que ir ao banco, e passa numa moto, numa situação daquela, ou num carro. Eu peço, faço apelo aqui à gestão municipal, que faça lá o patrulhamento e o roço, depois de mais de 10 anos. E como lá também tem outros lugares, como Lagoa de Fora, e tantos outros, que precisam dessa assistência maior, essa presença maior da gestão municipal, para que não fiquem nessa situação crítica. Mas eu, lembrando da onça, que é muito cara para mim, que é muito especial para mim, eu faço pedido, de maneira geral, aqui para a gestão municipal. Queremos agradecer, portanto, as explanações do vereador Vitor Paixão, aqui para o jornal Factorema. Agradeço, Mário, agradeço a equipe da Rádio Serra da Capivara, estou sempre à disposição, muito em breve a gente vai estar aqui, falando mais sobre a hemodiálise, e sobre outras bandeiras importantes, que depois da hemodiálise, Mário, nós vamos estar abraçando outras causas significativas, importantes, para a nossa sociedade, como é o caso também da droga, do combate à droga, e especialmente do resgate do dependente químico que está aí abandonado, especialmente a dependente mulher, que se fala muito em empoderamento de mulher, é muito fácil se empoderar uma empresária, uma mulher estabelecida, mas nós temos que focar especialmente na mulher que está abandonada, no vício, está escrava da droga, do álcool, nós não podemos esquecer essas pessoas, elas estão diante de nós, um abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, vereador, boa tarde, agora são 12 horas e 44 horas.